Oss! Vou bater Galera, bom dia 9h22 Cidade de Itatiba É... Tô vindo pela estrada pensando O que que eu vou falar, o que que eu vou falar Meu coração aqui Cara, tá tremendo, velho Minha perna tá bamba Tô em frente ao São João Esporte Clube, que é Diferente aqui de Itatiba Vou virar pra frente um pouquinho Calma aí Tá ao vivo, tá tudo certo Isso? Tá tudo certo, acho que tá certo Troca a marcha, né? Senão o carro não anda Ô meu Deus, vida Ai vida Ai vida Ei, ô meu Deus do céu Vou virar, só aqui pra vocês, rapidinho Cara, meu vidro tá sujo pra caramba É terra É terra É roça Ai, tô vindo na barriga Ei Caralho Ai, meu Deus do céu Olha lá Porra Ei Meu Deus Obrigado Meu Deus Ai, cara Ai, meu Deus do céu 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 Não consigo dar réu Tô tremendo pra porra Vai lá, vai lá Oh, meu Deus do céu Se fica certo Eu não tô vendo nada Eu não preciso nem sair do carro Eu também não vou ver nada Pelo ver lá Meu Deus Galera É... Porra, sou atleta, caralho Entendeu? E nada, cara Me fez desistir, você tá ligado De chegar até aqui, cara Foi nessa rua aqui, ó Foi meu primeiro treino, cara A meus nove anos de idade E eu tô aqui, ó Na mesma rua Onde tudo começou, véi Tô aqui, meu Deus Consegui, meu Deus Obrigado, meu Deus Só tenho a agradecer, cara A todo mundo, cara Não consigo nem falar, véi Ai, meu Deus do céu, né, cara Eu não consigo nem falar, cara Eu só quero agradecer a Deus Quero agradecer a minha esposa Que acreditou sempre em mim, cara Novamente aí vou ter que passar Vou fazer uma cirurgia, cara Então, tipo, logo logo eu volto Se Deus quiser Quero agradecer a Deus aí, ó Ao meu parceiro aí, Rafael Lopes Que fez O outdoor aí, cara Graças a Deus A minha esposa A minha galera lá do hospício, cara E a minha galera aí de Tativa, véi Eu quero agradecer a Deus Ao meu mestre Edson A todos que acreditaram no meu trabalho, cara Deus abençoe todo mundo E é nosso Vai daí, blusão É nosso Obrigado, SFT Obrigado, Magno Obrigado, David Obrigado todo mundo, cara Valeu Queiroz, fotografia aí Obrigado Todo mundo, cara Todo mundo, cara Que trabalhou pra mim Que consegui chegar até aqui As minhas lindas A minha esposa E é nóis Galera, eu acordei todo mundo lá em casa Pra mim Pra mim ver Entendeu? E é isso, cara Quero só agradecer a Deus Mais esse dia E tá aí Na minha cidade Onde eu nasci, cara Tá aí, ó Cara, é muito massa, cara Vocês não tem noção, cara A emoção de ver isso, cara Eu não vou embora, não Vou ficar aqui, cara Nossa, cara Bicampeão Parabéns, Ronald Pereira Bicampeão Bicampeão SFT Combate SFT 29 Disponível Perpervio E em breve Na Band Porra Em breve Na Band Tá Sábado Agora Agora Tamo junto, galera Tamo junto Deus abençoe Obrigado, meu Deus Mais esse dia, cara Só isso Só pra agradecer É nóis Eu vou correr aqui, cara No meio da rua Caralho Eu tô no meio da rua, gente Ai, meu Deus do céu É nóis, meu Deus Obrigado, meu Deus Ótica Rafael Lopes Cara É É muitos anos, cara Obrigado Obrigado por esse presente aí pra mim E Meu Deus, gente Desabençoe É nóis Ôis E vamos que vamos Ótimo